Itajakadba a informação e a município Hermera, Conaba, Cruz Vermelha Timor-Leste, apoia necessidade básica para a família que bit like o Macain Sanulo e a sucurriheu posto administrativo Hermera. Turmaita acompanha a reportagem completa se jornalista destacado e o município Hermera, Zona Monteiro. Cruz Vermelha Timor-Leste apoia necessidade básica para a família que bit like o Macain Sanulo e a sucurriheu posto administrativo Hermera. Presidente Borsi Vitelli filial Hermera Serafim Fernandes Jimenez Hatetung apoia necessidade básica para a família que bit like o Macain Sanulo e a sucurriheu posto administrativo Hermera. Filialista tanto de carol emeaçarem mas que din forma mas que a família que nóieta e a sucurriheu posto administrativo amaja que bit like. E aí, gente, eu vou fazer isso, para mim, isso é basicamente o nosso sabão, o seu clínio, o pepsinho, o que você vai fazer. Beneficiários 13 do Santo sentem-se contentos e nos agradecem a Cruz Vermelha Timor-Leste, também oferecem a Hã-Hã-Basira. E aí, gente, eu vou fazer isso, para a Hã-Hã-Roma, Minha-Roma, Supremi-Roma, eu vou fazer isso. Portanto, apoio de oferecer Hã-Hã-Sã-Fos, Supremi-Mina, inclui necessidades básicas de Lutang. Justi Município Primeira, Joana Menteru, e RTT Li.